Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais